Um programa especial produzido pela Rádio Gaúcha, alusivo à conquista do Campeonato Brasileiro de 1975, foi realizado na tarde do último sábado, na usina do gasômetro, quando o título comemorava seus 38 anos. Naquela oportunidade, com um gol iluminado marcado por Elias Figueroa, o Inter levou o Rio Grande do Sul pela primeira vez ao topo do Brasil. Com um clima de saudosismo no ar, o que eles mais fizeram na tarde do sábado, na usina do gasômetro, foi contar e lembrar histórias daquele time que, em 1975, ultrapassou os limites do estado e trouxe para o Rio Grande do Sul o primeiro título do Campeonato Brasileiro. No encontro, estiveram presentes os ex-jogadores Caçapava e Chico Fraga, além do técnico Rubens Minelli, que comandou a equipe naquela vitoriosa campanha. Para mim, foi uma satisfação muito grande ter sido lembrado. Realmente foi uma grande conquista aquela. Foi quando o futebol gaúcho deu um passo mais alto, porque até então era praticamente de âmbito estadual. E ganhando o Campeonato Brasileiro, é evidente que nós conseguimos levar o futebol gaúcho para outro patamar. E estar aqui presente, lembrando aí com alguns companheiros, eu me lembro, é evidente, me lembro das situações que aconteciam, do ambiente que era muito bom, da obediência tática que eram feitas pelos jogadores. Então, eu acho que aquilo foi o que nos deu praticamente aquele título, e merecido exatamente pelo esforço de todos. Ainda estiveram presentes o secretário-geral do clube, Gelson Pires, o vice-presidente de marketing, Adauri Silveira, o vice-presidente de comunicação social, Norberto Guimarães, e o ator e cônsul cultural do Inter, Zé Vitor Castiel. Ao longo do programa, torcedores colorados aproveitaram para tirar fotos com os ídolos e pegar autógrafos.